Aí pessoal, falo de lote declive, aí fala, ah, lote declive é ruim, fundo pra mata, isso, aquilo, olha isso aqui ó, lote declive Ó, cliente tem bom gosto é outra coisa, plantiu, fez os decks aqui de madeira e tem um lote nesse padrão pra venda ainda, viu Aí aqui ó, era declive, aterrou um pouco e aqui é tudo deck, ó, isso que fica bonito Aí tá aqui ó, a paz, ó, privacidade, tem nenhuma casa do lado, nenhuma janela pra curiar o quintal dele, ó, nada, 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 tá na maior paz Aí tem o deck aqui, ali a parte da casa, salão de festa, casa depois eu faço um outro vídeo aí, mas ó que lindo Os coqueirinhos aqui, palmeira né, no caso, ali uns acabamentinhos do jardim e além de tudo aqui curtindo Ah, dá trancada aqui, depois eu faço aberto, um furô aqui, banheirinha no jeito, olha que lindo Quem tiver interesse em pegar um lote assim, depois ainda indico quem fez o deck, viu Olha a coisa linda, residencial igual a T-M4, fica aqui em alumínio Aí aqui ó, tem um portãozinho, pra ver a estrutura do deck Ó, tudo de madeira, ó, terreno declive, fez estilo de um arrimo ali ó, com muro, ali pôs umas madeirinhas pra conter a terra Já tem um muro, a madeirinha é só o acabamento, e ó, olha como fica lindo Toda a estrutura aqui do deck, ó, não é uma coisa assim de sete cabeças, coisa de outro mundo não, deck simples Mas fica bonito demais, e aqui já o acesso pra área verde Tchau